Senhores, Ghost Recon Breakpoint foi um jogo que foi lançado com muitos problemas, a gente sabe, mas hoje eu acho que todos nós concordamos que ele é sim um novo jogo, graças às correções feitas aí pelos desenvolvedores, com base nos pedidos dos fãs, é importante que se diga, porém uma das coisas mais pedidas pela fanbase nunca chegou, que é o modo offline, ok? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como é que nós vamos fazer isso acontecer. Ok, beleza guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Hoff, como eu disse, hoje eu trago para vocês a única solução possível que nós temos para poder jogar Ghost Recon Breakpoint offline, ok? Vou explicar absolutamente tudo para vocês. Vamos começar aqui primeiro com uma notícia, né? No último dia 10 de setembro, a Ubisoft postou um showcase do The Crew, da franquia The Crew como um todo, né? Lá eles revelaram que o The Crew 2, assim como o The Crew Motor Fast, vão ganhar modos offline, né? E isso aqui é uma oportunidade perfeita, sabe por quê? É uma oportunidade perfeita para pressionar a Ubisoft por um modo offline em Ghost Recon Breakpoint. Só que temos coisas aqui, não é simplesmente pressionar. Essa pressão, ela precisa ser feita de uma forma organizada, ok? E foi exatamente por isso que eu criei uma petição online, que é essa que vocês estão vendo aqui. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. É muito importante que você assine. Assim como também é muito importante que você compartilhe, compartilhe esse vídeo nos seus grupos, nos grupos relacionados à Ghost Recon Breakpoint. Todos esses grupos aí que você faz parte, manda para lá, beleza? Mas antes de você ir até lá e fazer todo esse processo, calma aí. Assiste o vídeo aqui até o fim, porque eu tenho uma proposta bem interessante para você, principalmente para quem é produtor de conteúdo, ok? Eu vou divulgar o seu conteúdo, é o conteúdo de todos vocês, na verdade, de graça. E eu vou explicar para vocês ao longo do vídeo, beleza? Confere aí. Mas antes, é importante duas coisas aqui, ok? Primeiro, a importância da organização. Vou falar um pouco mais aqui sobre essa questão da organização. Por que a gente precisa realmente se organizar muito para poder fazer isso? E isso vai acontecer, vocês vão entender tudo. Com a organização, nós já conseguimos muitas coisas nesse jogo. Para quem não lembra, nós já conseguimos tornar esse jogo muito melhor, por exemplo, com a remoção dos níveis de equipamento. Quem lembra aí, né? Chegou o modo imersivo e tudo mais. O modo imersivo, a gente poderia ali modificar coisas no mapa, tirar os birremotes, diminuir a quantidade ali dos drones e tudo mais. Mas o jogo foi ficando mais ou menos como nós queríamos. Tudo isso foram os nossos pedidos. Os desenvolvedores, aos poucos, foram trazendo ali a maior parte das coisas que nós pedimos, né? Teve também a adição dos bots aliados. Logo quando o Ghost Recon Breakpoint chegou, ele não tinha os bots aliados, né? A nossa IA aliada não tinha. Nós jogávamos apenas com o Nômade. E aí depois, devido à pressão da fanbase, foi que foi chegando aí outras coisas, como por exemplo, os bots aliados. Nós conseguimos até que a própria história do jogo fosse mudada. Era uma história bem esquisita, com muita coisa futurista e tal. E nós fomos moldando também a história através dos capítulos e tal. Eles foram ficando mais próximos ali do Ghost Recon Wildlands, que era exatamente o que nós queríamos, né? Todo mundo queria, na verdade, um Ghost Recon Wildlands 2. Era isso que toda a comunidade pedia. E a Ubisoft foi no caminho de Ghost Recon Breakpoint. Mas, ao longo do tempo, nós fomos pedindo e eles foram adicionando coisas que foram transformando meio que o Breakpoint numa coisa mais parecida com o Ghost Recon Wildlands, inclusive com a chegada da Motherland, né? Operação Motherland, que é bem parecida com o Ghost Recon Wildlands. Teve até a participação da Bowman, inclusive. Então, assim, isso mostra que essa comunidade tem um poder enorme, ok? Nós temos que usar isso em nosso favor. Quando essa comunidade se junta, nós conseguimos grandes coisas e a gente tem que utilizar isso em nosso favor. A segunda coisa, essa foi a primeira coisa que a gente tem que lembrar, do nosso poder, ok? E a segunda coisa que nós temos que lembrar é em relação ao prazo de validade, ok? Dos servidores da Ubisoft. É uma outra coisa super importante que nós temos que lembrar. Por que eu digo isso? Porque, normalmente, os servidores da Ubisoft, eles têm um prazo de validade ali de 10 anos. Ou seja, esse é o tempo que normalmente leva para que eles desliguem os servidores, né? As funcionalidades online ali dos jogos deles. Isso já aconteceu, por exemplo, com os jogos mais antigos de Ghost Recon, né? A maior parte deles a gente nem lembra, porque todos eles tinham modo offline. Então, eles cortavam ali as funcionalidades online, mas como o jogo tinha o modo offline, todo mundo continuava jogando normalmente. Só que aí é que vem o problema, porque, como vocês sabem, Ghost Recon Breakpoint não tem um modo offline, ok? Se a Ubisoft desligar os servidores hoje, já era. Ninguém mais vai poder jogar. E aí, se nós levarmos em consideração essa estimativa de tempo aí de 10 anos, agora, em 2029, seriam encerrados aí os servidores de Ghost Recon Breakpoint. Se você quiser jogar depois disso, já era. Não tem mais como. E aqui, eu reitero mais uma vez que essa é a hora perfeita para que nós façamos essa pressão aí para cima da Ubisoft, porque, como eu falei agora há pouco, eles acabaram de anunciar que eles vão adicionar modos offline a The Crew 2 e The Crew Motor Fest, que também eram dois jogos totalmente online. Na verdade, ainda são, né? E eles vão adicionar esse modo offline. Mas já deram a notícia, já é oficial, não é verdade? E por que que eles fizeram isso? Eles fizeram isso por causa da revolta da fanbase de The Crew, ok? O pessoal se mobilizou e conseguiu isso. Vocês devem lembrar que os servidores do The Crew, do primeiro, foram encerrados aí ainda esse ano, no final do ano passado, não lembro exatamente, mas foi encerrado aí recentemente, né? E isso matou o jogo totalmente, porque ele só podia ser jogado online. E com isso, o pessoal do The Crew caiu em cima e eles conseguiram aí essa virada de mesa em relação ao que o Ubisoft estava planejando. O mais engraçado de tudo é que o primeiro The Crew, ele é de 2014 e agora, em 2024, eles encerraram. Ou seja, 10 anos, entendeu? Para vocês entenderem aí como é que funciona. Então já era de se esperar aqueles casos que os servidores seriam realmente desligados agora em 2024. Então essa é a hora de nós pedirmos também. Se eles estão fazendo isso no The Crew, eles também podem fazer isso em Ghost Recon Breakpoint, ok? Agora, sobre a proposta que eu falei agora há pouco, é o seguinte, eu vou divulgar aqui no canal absolutamente todos os canais que fizerem vídeos falando sobre esse abaixo-assinado, ok? Todos. Muito simples. Basta você fazer um vídeo específico falando sobre o abaixo-assinado, ok? Não fala assim num outro vídeo, com outro tema, você fala ali um pedacinho sobre o abaixo-assinado, não. Faz um vídeo dedicado, não precisa ser um vídeo muito grande. Pode ser um vídeo de 3 minutos, que seja, 2, 3 minutos, mas que seja um vídeo dedicado sobre isso. Por quê? Porque isso vai fazer o tema ranquear, ok? As pessoas que entrarem no vídeo vão entrar vendo a mensagem de que existe um abaixo-assinado ali e elas vão ser direcionadas para aquilo, ok? Então faz o vídeo, coloca o link do abaixo-assinado ali no primeiro link da descrição, coloca no comentário fixado, vamos promover esse negócio, ok? Vamos fazer aqui uma grande corrente para poder conseguir o maior número possível de assinaturas, né? Tem muita gente jogando esse jogo, realmente tem muita gente. Às vezes a gente nem percebe a quantidade de pessoas que tem jogando, mas realmente tem muita gente. Tem as pessoas que compraram, tem as pessoas que estão jogando via Friend Pass, que é gratuito, a gente sabe. Tem as pessoas que estão jogando pela Plus, tem as pessoas que estão jogando pelo Game Pass, tem as pessoas do GeForce Now, tem todas essas pessoas, sabe? E todas essas pessoas precisam assinar esse abaixo-assinado. É importantíssimo. Nós vamos conseguir isso. Essa vai ser a maior vitória dessa nossa comunidade. Isso vai unir de vez a nossa comunidade, ok? A gente precisa disso. E aí é importante lembrar também que a Ubisoft sempre ignorou, né, entre aspas, esses pedidos da comunidade pelo modo offline, porque as reclamações são sempre ali muito espaçadas. Mas agora não. Eles não vão ter como ignorar uma petição grande. Uma coisa com muitas assinaturas, com 100, 200, 300, 400 mil, um milhão. Não sei. A gente pode chegar muito longe com isso. Tem muita gente jogando Ghost Recon Breakpoint e a gente pode chegar muito alto, sabe? A gente pode fazer um voo realmente muito alto com isso e a gente pode chamar a atenção. Eu falei esses dias aqui nas comunidades que eu me comprometo a levar esse material diretamente para o pessoal, para os contatos que eu tenho dentro da Ubisoft e fazer isso acontecer. Só que a gente precisa de relevância. A gente precisa de uma coisa realmente grande, ok? E aí eu posso acionar os contatos que eu tenho dentro da Ubisoft para poder entregar isso. Eu conheço o Sarda, eu conheço a Stair, eu faço parte do programa oficial de criadores da Ubisoft, Ubisoft Creators. Então, assim, como eu disse, eu tenho alguns contatos. Eu posso acionar esses contatos para poder tentar alguma coisa. Lógico que nada é garantido, mas, como eu disse, eu tenho contatos que me aproximam um pouco mais de quem manda nas coisas dentro da Ubisoft, beleza? Então, vamos fazer isso acontecer. Beleza? Então é isso. O link para a petição, para o abaixo-assinado, está aqui na descrição. Clica, assina, compartilha. E se você é produtor de conteúdo, faz um vídeo a respeito que eu vou divulgar o seu vídeo, vou divulgar o seu canal aqui nesse canal também. A gente vai montar uma grande corrente para poder divulgar tudo, divulgar a petição, divulgar os canais pequenos. Vamos fortalecer de vez essa comunidade, beleza? Eu conto com vocês e a gente vai conseguir fazer isso. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. E aí Acabou da batalha O capitão está presente Ele é militar tático Com sua mente envolvente Silencioso na morte Ele age sorrateiro Estelte é seu sobrenome O inimigo vê primeiro Comandando o Pelotron Sempre pronto pra ação O capitão William Hope Na guerra sua paixão